O Datafolha aproveitou, nós vamos falar pesquisa eleitoral. Vamos falar pesquisa eleitoral. Mas tem dois temas que são muito importantes e eu quero colocar no editorial para acabar com... acabar não. Para botar as coisas no seu devido lugar. O Datafolha que sabia a opinião das pessoas sobre armas e sobre aborto. 59% das pessoas são contrárias à mudança da legislação. Ou seja, elas querem que a legislação fique como está. A legislação como está no Código Penal, dos artigos 124 e 128 do Código Penal, você tem ali as condições em que o aborto pode ser feito excluindo-se o crime, estupro e risco de morte da mãe. E tem as penalidades para o aborto espontâneo. Tanto para a mulher que se submete ao aborto, de 1 a 3 anos de cadeia, como para a pessoa que faz o aborto. Também de 1 a 3 anos, podendo haver majoração da pena, podendo haver majoração da pena se a mulher sofrer algum malefício decorrendo o aborto. No caso de ser médico, até 4 anos. Aí o Datafolha quis saber se as pessoas são favoráveis. Também a prisão. Veja, o Datafolha separou as coisas em duas partes. E eu achei correto fazer isso. Você é a favor da lei ficar como está? Hum? 59% disseram que sim. 13% defende que se ampliem a ampliação das possibilidades de aborto, quer dizer, em outras circunstâncias também, não diz quais. 16%, eu acho. 14% dizem que o aborto deveria ser permitido e 14% em qualquer caso. Então, 13% amplia e 14% em qualquer caso. Acabou. Quem quer fazer aborto, faça fim de papo. Que é como é, por exemplo, em Cuba, no Uruguai, na América Latina. E em alguns países europeus também. Então, atenção. A pergunta do Datafolha sobre aborto foi essa. Vamos lá. Veio duas vezes a de arma, não veio de aborto. A pergunta sobre aborto foi, então, se era favorável a lei como está e se era favorável à prisão. No caso de favorável à prisão, 58% continuam a ser favoráveis à prisão. Explicitamente. Porque muitas vezes você pode falar assim, o cara é a favor da lei como está, mas ele não leva em conta a prisão. Não. 58% dizem, é preciso ter prisão, sim, para a mulher. E para o médico. E 33% se opõem à prisão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sou favorável. Eu sou favorável à manutenção da lei como está. A lei como está reitere-se em caso de estupro, de risco de morte da mãe, e o STF incluiu, por conta própria, o aborto de anencefalos. Por conta própria. Um absurdo, porque o STF, que eu saiba, não é legislador. Tem uma pergunta aqui, Reinaldo. Atualmente, o aborto é permitido por lei apenas em casos de estupro e de risco de vida da mãe. Há projetos de lei para ampliar a situação em que o aborto seria permitido. Você é a favor que... Note que não se fala em prisão, hein? 59% disseram, fica como está. 14% em qualquer caso. 13% ampliar os casos. Aí é uma segunda pergunta. A segunda pergunta é justamente sobre prisão. Independentemente da situação, na sua opinião, a mulher que interrompe uma gravidez deveria ou não ser processada e ir para a cadeia? 58% disseram sim, deve ser processada e ir para a cadeia. 33% não. Reinaldo Azevedo. Reinaldo Azevedo defende a lei como está. Reinaldo Azevedo acha que o STF não tem de se meter nisso, que isso é assunto do Congresso. Reinaldo Azevedo. Mas eu acho que dá para debater a questão da prisão da mulher, do médico não. Ou de quem faz o aborto, de quem ajuda o outro a fazer o aborto. Sabe por quê? Porque o médico... Não existe médico que faz um aborto. O aborteiro é aborteiro. A aborteira... Enfim... Então médico não. Médico não. Médico é cana mesmo. A mulher que se submete, eu acho que deveria haver alguma coisa parecida com um termo circunstanciado de ocorrência, algo assim, que deixasse claro o registro do crime, até para uma eventual reiteração do crime, mas sem a prisão. Eu acho que isso dá para debater. Me parece que a prisão é uma medida drástica demais. Não que eu ignore a fealdade daquilo que foi feito. Agora, eu me pergunto, faz sentido muitas vezes prender uma mãe de família e se submeter ao aborto? Quer dizer, a correção do mal acaba sendo pior do que o mal em si, ou tão mal quanto o mal em si. Vai deixar crianças muitas vezes? Ah, sim, mas mães com filhos menores de 12 anos? Sim, mas um filho de 13 anos já é maior. Não pode ser presa. Ela pode ter prisão domiciliar. Sim, mas um filho de 13 anos ainda precisa da mãe, de 14 anos ainda precisa da mãe. Muitas vezes uma menina de 18 anos que acabou fazendo uma bobagem, acabou não se protegendo, faz sentido que essa pessoa vá para a cadeia? Então, eu acho que não tem que ter a liberação geral, mas você pode perfeitamente modular a punição. Noto, em todo caso, que o lobby pró-aborto perdeu mais uma vez. E ele não é pequeno. Começou, como a Argentina estava votando isso, imediatamente no Brasil começou a onda. E aí os demagogos de plantão acabam se aproveitando da situação. Uma das questões que o Bolsonaro fez à Marina, ela a favor do plebiscito. Se se fizesse um plebiscito, a resposta seria não. Agora, o que não dá em qualquer caso, tenha você a posição que tiver e não caia nessa, e aí eu estou falando agora daqueles que são favoráveis e aqueles que são contrários, não condescenda com o absurdo de ser o supremo a tomar essa decisão. Afirmar que a proibição do aborto fere direitos fundamentais, isso é uma maluquice, é uma leitura da Constituição que abre a porta para qualquer outra leitura. Bom, aí então qualquer restrição do direito à propriedade a outra coisa a qualquer, você pode falar, isso fere o princípio da dignidade humana e da igualdade. Não é o supremo que tem que cuidar disso. Ah, mas se deixar para o Congresso, o Congresso não vai propor a discriminação do aborto. Bom, mas pena que não vá. Isso eu estou dizendo para quem é a favor, né? Que a sociedade seja convencida disso. A hora que a sociedade for convencida disso, certamente vai eleger pessoas que façam essa defesa. O que não pode é um tribunal se colocar como dono do Brasil, como dono da opinião pública. Ou então assim, ah, o brasileiro não quer isso, mas o STF quer. Ora, nós temos três poderes na República justamente para isso, para que sejam independentes e harmônicos. O papel do judiciário não é legislar. O papel do judiciário é aplicar as leis que aí estão e interpretá-las quando houver alguma dúvida, alguma ambiguidade. Criar lei, não. O PSOL entrou com uma ação declaratória de inconstitucionalidade, com uma ação direta de inconstitucionalidade, desculpe. E agora tem lá o ministro do Supremo que está querendo legalizar o aborto no tapetão. Então eu deixo aqui algumas questões. Deixo uma questão que é de convicção. Sou contrário à mudança da lei. E não é por motivo religioso, já disse. Os motivos humanos me bastam. Aliás, as senhoras feministas, algumas ensandecidas em favor do aborto, deveriam ir lá fazer militância na China. Onde se usa o ultrassom para matar meninas. Fetos femininos. Para ser mais preciso. Usa-se a ciência para impedir o nascimento de mulheres. Quer dizer, veja você, considera-se que o aborto é uma modernidade, usa-se os instrumentos modernos para atender aos costumes mais arcaicos. Porque, afinal de contas, os rapazes é que cuidam dos pais, as moças não. Então eu prefiro ter filhos homens que vão cuidar de mim na velhice. Ou seja, um país que não tem um sistema previdenciário como a China não tem, cada um que se vire, acaba resultando na eliminação em massa de fetos femininos. É o moderno sendo posto a serviço do arcaico. Será que as feministas se deram conta disso? E sem contar, já disse aqui, o aborto na origem, né? A proibição, o aborto que o cristianismo impôs na origem foi para salvar a vida de mulheres, que era a maior causa da morte de mulheres na Ásia Menor no tempo do surgimento do cristianismo. Mas a questão não é religiosa, a questão é humana. E vamos à questão das armas. Essa, então, está muito mais enrolada. E, infelizmente, o Datafolha caiu no truque dos lobistas. Das armas. Qual é a militância que está aí hoje? Atenção. A militância que está aí hoje é para... Pede-se o fim do Estatuto do Desarmamento. Porque se alega a mentira de que no Brasil a posse de arma é proibida. Não é. É mentira. Não se proíbe a posse de arma. Tanto não se proíbe a posse de arma que o chamado Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826, de cara, você entra na Lei 10.826 e ali o que se está estabelecendo são condições para ter arma. Entra aí na Lei 10.826, meu querido Vólio Bé. Como é que proíbe a posse de arma uma lei que, de cara, regula a posse? Achou? O que está escrito aí? Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o Sistema Nacional de Armas e define crimes e dá outras providências. Aí lê, lê o primeiro artigo da Lei. O primeiro que aparece aí. O Sistema Nacional... Deve ser o artigo 20 porque está mudando o que já existe, não é isso? Sim. O primeiro que aparece aqui é o Sistema Nacional de Armas, Sinarme, instituído no Ministério da Justiça, no âmbito da Polícia Federal. Tem circunscrição em todo o território nacional. Aí depois fala ao que compete esse sistema. Portanto, você tem um sistema de registro de armas? Você tem um sistema de registro de armas para registrar o quê? A posse de arma. O terceiro é obrigatório o registro de arma de fogo no órgão competente. Escuta, é obrigatório o registro de arma de fogo? Está dizendo que é proibido ter arma de fogo em algum lugar? Ah, há condições. Atenção, o que esse estatuto proíbe é a posse, é o porte de arma. Porte, porte. Andar com arma por aí. Ainda que com arma legal. Porque se tem como claro, são estudos de novo científicos, não é feitiçaria, evidenciando que muitas mortes ocorrem, são as chamadas mortes banais. O sujeito se irrita lá com o outro por causa de uma música, porque olhou pra minha mulher, porque não sei o quê, e atira na cara dele. Não precisa ser só com arma, pode ser com canivete também, mas a arma, quando você pega o número de ocorrências com armas, é inequívoco. Dos 63 mil, mais 63 mil homicídios havidos no Brasil, quase 80% são praticados com arma de fogo. Ah, Reinaldo, mas não dá pra matar alguém com uma bíblia? Essa bíblia foi bem pesada, eu esmago o crânio da pessoa com a bíblia? Dá. Quantos casos de crânio esmagado com bíblia você conhece? E quando a pessoa fala assim, mas carros também matam pessoas? Sim, carros também matam pessoas, desde que sejam mal utilizados. Vocês querem acabar com os carros? O carro é feito pra matar? O carro é feito pra matar, é esse o objetivo? Ah, não, mas arma não é feita pra matar, arma é feita pra se defender. Mas se defender como? Eu desconheço gente que pega o carro pra sair achacando pessoas por aí, pra assaltar pessoas, desconheço. Ou como simples instrumento de defesa também, ele vem pro meu lado, eu jogo o carro em cima dele. Essas comparações são infelizes. Essas comparações são infelizes. Atenção. Posse é diferente de porte. Você pode ter uma arma na sua casa, desde que seja legal. Você pode ter uma arma na sua fazenda, desde que seja legal. Você pode ter uma arma no seu sítio, desde que seja legal, desde que esteja registrado no sistema. O Bolsonaro, no último debate com a Marina, ele curiosamente falou em posse de arma. Não sei se por cálculo, não sei se por ignorância. No caso do Bolsonaro, a gente nunca consegue saber. Porque quem quer mudar o Estatuto do Desarmamento, mente que o Estatuto proíbe a posse. E o Datafolha, infelizmente, caiu no truque. O Datafolha perguntou. Com qual frase você concorda? Um. Possuir uma arma legalizada deveria ser um direito do cidadão para se defender. Só que possuir uma arma legalizada já é um direito do cidadão. Mas mesmo assim, 58% disseram que são contra. E aí tem uma questão engraçada, que eu já vou contar qual é. A segunda frase. A posse de arma deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas. E assim, ah, e aqui sim, 58% disseram que a posse deve ser proibida. Ou seja, segundo o que está ali, o Estatuto realmente tem que ser mudado, mas tem que ser mudado para piorar as coisas para quem é favorável às armas. Porque o Estatuto hoje não proíbe a posse, está claro? A pergunta que o Datafolha deveria fazer era porte. E eu tenho certeza que as pessoas responderam pensando em porte e não em posse. E finalmente, eu acho engraçado, porque, de novo, o pensamento combo no Brasil, né? É muito raro a ver, existe, claro. Assim como eu tenho uma posição considerada de exceção porque eu sou contra a arma, o porte, e sou contra o aborto, há outras posições de exceção que são pessoas favoráveis ao aborto, discriminação do aborto, e favoráveis ao porte de arma. Porque o pensamento combo é o seguinte, você tem que ser contra o aborto e a favor das armas. Esse é o pensamento combo da extrema-direita brasileira. Tem que ser junto, tá? E aí também você põe proibição... Contra a legalização das drogas. Aí você põe proibição do casamento gay e contra a legalização das drogas, que é para você ser o reaça perfeito. As pessoas não podem ter posições matizadas. Elas são obrigadas a pensar como se estivessem dentro de uma gaveta. Porque, afinal de contas, o mito e outras falsas mitologias é isso que ele pensa. E, finalmente, destacar que o lobby do aborto é um lobby de caráter mais ou menos ideológico. É crença, é convicção, é militância feminista, é isso e aquilo. O lobby das armas, claro que tem a convicção. Mas, assim como o clube do rifle nos Estados Unidos, aqui menos. O lobby das armas, na origem, tem é muito dinheiro. Tem muita gente que está armada, mas está com um bolso armado de grana para fazer essa defesa. Porque, se fosse por causa da posse de arma, deixa a lei como está. Acontece que essa gente quer é legalizar o porte. Porque, aí sim, você vai ter, então, um aumento generalizado da venda de armas. Um aumento, melhor, significativo da venda de armas. A generalização da posse de armas. E aí, os homicídios no Brasil, que hoje estão em 63 mil por 100 mil habitantes, aí, certamente, devem passar logo para a casa dos 100 mil. 63 mil em números absolutos. 63 mil em números absolutos, desculpa. 63 por 100 mil habitantes. 63 nada, porra, burro. 33 por 100 mil habitantes, 63 mil em números absolutos. Aí passa, a gente vai para o número da Venezuela. Que tem o quê? A Venezuela hoje está com ordem de 100 mortos por 100 mil habitantes. Três vezes mais que o Brasil. E aí se inventa a mentira de que o Chávez proibiu a posse de arma. Ao contrário, o Chávez liberou as armas para as milícias chavistas. Então, esse número no Brasil, 33 por 100 mil habitantes, 63 mil mortos, é um número escandaloso. E, insisto, ninguém está querendo tirar a arma que você tem em casa, ninguém está querendo tirar a arma que você tem na sua fazenda, ninguém está querendo tirar a arma que você tem na sua chaca. Isso é mentira. De qualquer modo, o povo brasileiro se manifestou contra, até mesmo, a posse. Porque acho que houve um erro na pergunta. E nós estamos aqui para esclarecer. É isso aí. O É da Coisa, na Band News FM.